Fala galera, meu nome é Luciano, sou professor de Biologia aqui do Ensino Médio da Oficina do Estudante e hoje eu estou aqui para passar uma dica sobre expressividade gênica. Já ouviu falar? Pessoal, expressividade gênica é um assunto que não é muitas vezes tão trabalhado em sala de aula, mas é importante para você entender o mecanismo de funcionamento dos genes. Para explicar o que é expressividade gênica, eu vou primeiro fazer uma pergunta para vocês. Será que o mesmo gene, por exemplo, um alelo dominante de um gene, ele se expressa com a mesma intensidade em uma pessoa e na outra pessoa ele também se expressa com a mesma intensidade? Será que em uma pessoa ele pode se expressar de uma forma mais intensa, em outra ele pode se expressar de uma forma mais branda, menos intensa? Então, na verdade, o que acontece é essa segunda opção. O mesmo gene, muitas vezes, em um indivíduo ele tem uma expressividade forte e intensa, em outro uma expressividade não tão intensa assim. Para exemplificar o que eu estou querendo dizer, vamos aqui a esse exemplo. Polidactilia é quando a pessoa tem dedos extranumerários, seis dedos, por exemplo, na mão ou no pé. A palavrinha polia aqui significa vários, muitos. E dáctilo significa dedo, então tem dedos extranumerários. Polidactilia é causada por um gene autossômico dominante. Autossômico aí diz respeito a um gene que é encontrado com a mesma frequência no sexo masculino e no sexo feminino. É um gene que não está no cromossomo X nem no cromossomo Y, por isso ela é encontrada nos dois sexos na mesma proporção. Dominante é porque existe um alelo dominante e o outro que é o recessivo. O dominante é o que causa a polidactilia. Então vamos chamar esse alelo dominante de azão, o causador da polidactilia é o azão. Notem, se uma pessoa é azinho, azinho, então ela herdou do papai e da mamãe o alelo azinho, ela não herdou o gene causador da polidactilia. É uma pessoa não afetada, é um indivíduo não afetado pela polidactilia. No entanto, quando um indivíduo herda pelo menos um azão, seja do pai, seja da mãe, então esse indivíduo pode ser azão-azão ou azão-azinho, por isso que eu deixei azão-traço. Então quando ele tem pelo menos um alelo azão, ele vai ter algum tipo de polidactilia. Então é afetado pela polidactilia. É um indivíduo polidáctilo. Ok, mas o que isso tem a ver com expressividade gênica? Olha só que interessante. Nesse universo de indivíduos afetados com a polidactilia, você vai encontrar os seguintes fenótipos. Fenótipo, lembrando, é a expressão do gene. Altura, cor do cabelo, cor dos olhos, fenótipo. Então aqui no caso o fenótipo diz respeito ao número de dedos. O indivíduo que é azinho-azinho, o fenótipo dele é cinco dedos em cada mão, em cada pé. Mas esse que tem polidactilia, ele pode ter, por exemplo, os cinco dedos, mais uma protuberância, que nem chega a ser um dedo, né? Um calombinho que fica ali, mas não chega a ser um dedo inteiro. Há indivíduos que têm o alelo-azão, e aqui pode ser tanto o indivíduo azão-azão como o azão-azinho, tá? Aí nesse caso você tem alguns indivíduos que vão ter seis dedos. Opa, nesse indivíduo o azão promoveu a formação de um dedo extranumerário. Há aqueles indivíduos ainda que têm sete dedos, oito dedos. E eu já vi até um caso onde havia nove dedos, ou seja, quatro dedos extranumerários. A grande pergunta é, se o gene é o mesmo, por que que em um indivíduo esse gene se manifestou de uma forma branda, fraquinha, e em outro de uma forma mais intensa? O azão é o mesmo. A resposta para isso, na verdade, está em um conceito básico da genética que você provavelmente já viu. Lembra desse esqueminha aqui, o fenótipo, fenótipo, como eu já disse, é o que o gene produz, aparente, o que ele vai produzir. O fenótipo depende, sim, da sua bagagem genética, traduzindo, do seu genótipo, mas ele também sofre interferência do meio. Isso é fundamental. Esse meio, muitas vezes o aluno pensa que é só o meio externo, mas não é. O meio pode ser algo interno. A composição bioquímica do meu corpo não é a mesma que a sua. Então, a composição bioquímica desses indivíduos aqui não é a mesma. Nesse aqui, por exemplo, a composição de genes que ele apresenta levou à formação de um ambiente bioquímico que afetou a expressão desse gene, ou seja, levou à formação de um fenótipo que tem apenas uma protuberância, não chega a formar um dedo a mais. No entanto, esse outro indivíduo aqui, ele tem uma composição de genes que leva à formação de um meio bioquímico que faz com que aquele aleloazão da polidactilia se manifeste de uma forma muito intensa. Então, isso é expressividade gênica, essa variação de intensidade de expressão de um gene. Em alguns indivíduos, o gene se manifesta de uma forma mais branda, em outros de uma forma mais extrema. Professor, será que é possível, dado a composição do meio, um gene sequer se expressar? Um gene dominante, estou falando de recessivo não, tá? É possível, por exemplo, a pessoa ter o aleloazão e ela ter uma composição genética que leva à formação de um meio bioquímico que simplesmente silencia aquele gene, não deixa aquele gene se expressar? É possível sim, mas aí entra num outro assunto chamado penetrância gênica que eu não vou falar nesse vídeo, esse vídeo é só de expressividade. Gostou do vídeo? Manda um like. Até a próxima, pessoal!